Música Dia de sol e muita diversão para toda a família. Foi assim o Domingo no Lago de Novembro, especial Dia da Integração. Os melhores momentos você confere agora aqui na RTV. Além de aproveitar a pipoca, o gudão doce e a cama elástica, as crianças lotaram a sala de cinema para assistir a peça Show Sujeira, que interagiu com os pequenos para tratar temas importantes de forma lúdica. Música Vistoreando os cabelos! Estão lindos, estão presos! Oh! Maravilhoso! Maravilhoso! O One Night Home esplendiu os seus cabelos. Vamos escutar com o infantil que fala sobre a importância da higiene pessoal, de uma maneira bem divertida, mostra para as crianças o tanto que é importante tomar banho, se cuidar, evitar doenças, piolho e outras desventuras aí. O nosso grupo é de Poços de Caldas, Minas Gerais, então a gente saiu bem cedinho para vir para cá e aí tem que fazer todo um alongamento, aquecimento, porque é muito interativa a peça, a gente dança com as crianças, corre para lá e para cá, vai na plateia e foi bem bacana o público, a casa cheia hoje, foi legal. Quem participou do Domingo no Lago Especial Dia da Integração, pode conferir uma apresentação diferente. A convite do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, Regina Dias cantou e encantou o público. Fiz um projeto bem bacana em homenagem ao Nelson Cavaquinho, que era um trabalho que eu desenvolvi nos centenários de Nelson Cavaquinho, e que eu já tinha apresentado em circuito Sesc, em alguns teatros, nessa época, dois anos atrás. E agora eu aproveitei e falei, vou levar o Nelson Cavaquinho e esse projeto que ficou muito bacana para a gente apresentar para a comunidade de uma forma geral. O Dia da Integração é um evento que o GGBS realiza anualmente. Esse daqui já é o quarto ano seguido que a gente faz. E a ideia é trazer, integrar mesmo os funcionários com a comunidade externa da Unicamp e trazer atrações diferenciadas do que normalmente o Domingo do Lago faz. Então a gente traz atrações circenses, tem malabarismo, pessoal de mágica, balão pula-pula, muita diversão para a criança, principalmente, e um show diferenciado que a gente faz aqui fora no palco. Um dos momentos mais aguardados da programação foi o concerto de primavera do Grupo Canarinhos da Terra. Além dos familiares presentes, o coral chamou a atenção de quem passava por ali. Nós trouxemos para o grupo Coralito, que é o grupo dos menores, né? São músicas diversas e esse grupo trabalha mais com a musicalização. O Grupo Alegreto apresentou o programa, o Músicas do Musical Saltimbancos, do Chico Buarque, que será apresentado na íntegra depois do nosso concerto no final do ano. O Menino dos Cantores apresentou uma coletânea de peças do musical que está sendo criado por eles. É uma criação coletiva, este ano nós optamos por fazer uma criação coletiva em que eles mesmos deram um nome e estamos construindo o roteiro ainda. Então o nome já vou até divulgar, porque saiu do próprio grupo, chama-se Qualé. Para a gente é muito importante a integração do projeto com a comunidade, porque o projeto é gratuito, o projeto tem o patrocínio, o apoio da Unicamp, patrocínio da Petrobras, e nós queremos oferecer oportunidades de formação em arte, em música, para os jovens, e ele é totalmente gratuito. Então para a gente é muito importante estar aqui na comunidade, mostrando o trabalho que é feito e dando oportunidade para mais jovens estarem chegando ao projeto. A iniciativa de proporcionar um domingo diferente foi elogiada pelas famílias. É um incentivo maior para as crianças participarem de todos os eventos promovidos pela Casa do Lago. É interessante, é um momento de lazer com toda a família, com as crianças. Eles se apresentam no coral Canarinhos da Terra também. É uma diferenciação num domingo, um domingo diferente. Promove lazer e entretenimento para toda a família. Eu acho muito interessante, porque a universidade pega as famílias, em vez de deixar sentadas lá no sofá, assistindo TV dentro de casa, fechadas, traz para cá, num ar livre, um lugar bonito como a lagoa que tem aqui perto. E um espaço aberto e amplo, com muita árvore, com o pessoal respirar, brincar, tem camelagem, tem um monte de coisa, acho que foi bem interessante da parte deles. Já vi mais vezes a iniciativa daqui da Casa do Lago, projeto, muito bacana. O Domingo no Lago é um evento promovido pelo Espaço Cultural Casa do Lago, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Ele ocorre todo o primeiro domingo do mês e para conferir a programação, acesse preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Te espero na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta